Estamos de volta com o terceiro bloco do Perfil, conversando hoje com o psicanalista e professor Christian Dunker. Christian, no bloco anterior você falava sobre como se multiplicaram esses casos de depressão, de tristeza, falou sobre esses três fatores importantes e a gente ia começar a falar sobre como isso apareceu e se multiplicou na pandemia. E você, nesse período, também lançou dois livros, que é A Arte da Quarentena para Principiantes e A Biografia da Depressão. Queria, então, que você juntasse esses temas para a gente explicar essa questão. Então, esses dois livros, e mais esse aqui, que é Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento, eles estão no contexto das nossas pesquisas lá no Laboratório Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. São pesquisas coletivas, como a pesquisa do sonho, em que a gente especificamente vai se perguntar assim, por que nós estamos sofrendo desse jeito agora? Qual é a história que fez com que em outros momentos a gente sofresse de outras maneiras? Em outros momentos, por exemplo, a depressão era uma prima pobre na psicopatologia. Não tem mais de 50 anos que ela se tornou uma quinta causa de afastamento no trabalho. Como que isso é possível? Bom, isso é possível quando a gente altera três fatores da nossa relação com o mal-estar, né? Que é desejo, linguagem e trabalho. Essas são, vamos dizer, a gente poderia dizer assim, são as linhas de força de qualquer discussão sobre saúde mental. Em que medida você está conseguindo sustentar seu desejo? Sustentar seu desejo é saber alguma coisa sobre ele, cuidar dele, mantê-lo no relação entre o presente, o passado e o futuro, né? Quer dizer, criar-se futuros que são diferentes do passado, perspectivar o futuro. Tudo isso tem que ver com o cuidado da gente, com o nosso próprio desejo, né? Bom, isso foi muito, muito abalado numa situação situação como a da pandemia, em que laços com o outro foram rompidos, em que a gente tem que ficar mais solitário, em que o desejo do adolescente de sair de casa, né? Não pode se exercitar, né? Então aí, aumento das questões nessa direção, né? Isso foi também um palco importante, vamos dizer assim, de modificação quando a gente pensa no uso da linguagem, né? Quando a gente pensa no aumento do telas, né? Quando você fala em telas, vem todo o quê? Redução do outro, eu não consigo mais olhar direito pra você, porque se eu tô olhando pra a câmera, a gente tá sempre meio se desencontrando, você virou uma imagem biplanar de 4 por 5 centímetros, eu não sinto mais a tua presença, isso afeta. Não adianta a gente dizer assim, não, vamos fazer de conta e seguir em frente e continuar dando aula e trabalhando. Isso afeta as pessoas, isso afeta o sono das pessoas, isso afeta a partilha social de afetos das pessoas, isso torna, né? A gente sofre mais e a chance de evoluir para um sintoma aumenta, né? E também o trabalho que a gente já falou, né? E o trabalho que foi sendo exagerado, por um lado, pra alguns e pra outros, privados do trabalho, desemprego, falência, né? Desalento, que não é só uma questão de sobrevivência, de matar a gente a comer, a segurança alimentar, o trabalho oferece o quê? Um lugar simbólico de reconhecimento pras pessoas. E representa muito também, representa muito também pra muita gente, como você falou, por exemplo, infalência, representa o fim de um sonho de muita gente, né? Que se dedicou a construir um negócio e, de repente, aquilo desmorona de uma hora pra outra, é uma coisa que não depende da pessoa, né? Totalmente fora de controle. Mas que abala, às vezes, toda uma família, culpa aquela pessoa, né? Que acha que é só eu que fiz errado, cria conflitos com os trabalhadores que vão se alastrar, às vezes, por dezenas de anos, né? Ele não é um evento só econômico, ele é um evento pra saúde mental, de todos os que estão ali envolvidos, que é um desafio, desafio gigante, né? Então, nesse livro sobre a biografia da depressão, eu tentei mostrar que, olha, de fato, a gente está sofrendo com essa patologia que muitas vezes tem que ver com perder o desejo, não conseguir se localizar mais simbolicamente e reduzir as suas trocas de afeto com o outro, né? Mas, por outro lado, a depressão, ela é uma, ela é um nome, é um nome definido por uma lista de sintomas. E, a gente tem 14 tipos de depressão. Opa, qual é a sua? A depressão não é, não precisa substituir quem você é. Você não é um deprimido, você está no processo depressivo. Como é que a gente está lidando com medicação? Eixo da medicação, renova, não vai nenhuma vez ao psiquiatra. Hoje, a maior parte das receitas são dadas por cardiologistas, dermatologistas. Não segue, não faz psicoterapia. Ou seja, não tem o trabalho de fala, de escuta, de reconhecimento entre os subjetivos de si, né? Não trata o problema, na verdade, né? Só está remediando. Exatamente. Quer dizer, eu estou mostrando como a gente tem uma somatória de erros. Uhum. Em que a gente vai achando que a depressão é um assunto moral, falta de fé, né? Falta de pensamento positivo, que é uma coisinha, assim, que acontece com os fracos. Não é. Ah, o outro vai dizer assim, não, então é um problema que dá, uma diabetes mental que dá no seu cérebro. Então, dá no seu cérebro. Toma lá, daí melhora. Não, também tá. Sim, tem a ver. A fé é um tipo de desejo, o cérebro é afetado pela linguagem, tem a linguagem pelo cérebro. Mas não é assim. Tem que aprender que é toda uma cultura de cuidar de si. Você vai à academia, você controla a sua alimentação, você tem toda uma disciplina de si, mas quanto a cuidar da sua alma, zero. 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 E digo assim, não estamos falando em religião. Ajuda, mas cuidar de si é outra coisa. Cuidar de si é olhar para os seus sonhos, olhar para os seus pensamentos, olhar para o seu futuro. Ser capaz de contar a sua história, né? Articulá-la numa biografia. Onde é que você aprende isso? Ninguém tá falando sobre isso. E ao mesmo tempo, crise de saúde mental. Você fala, claro. Claro, você piorou as condições de vida, trabalho, linguagem e desejo, e tirou o suporte que a gente tinha lá atrás. O professor que escutava, que é a família estendida que criava junto os filhos, que eram as condições que a gente tinha lá atrás. Não quer aquelas condições? Tudo bem, faça outras. Mas não ignore que isso vai ter um impacto na tua saúde mental. Porque senão, você vai achar que a depressão desceu do céu, caiu na sua cabeça, e você não tem nada a ver com isso, e que o mundo não tem nada a ver com isso, e que você não pode fazer nada com isso. É muito permeado de preconceito ainda também, né, professor? Muito, muito. Vamos falar um pouquinho, então, porque o nosso tempo tá acabando. antes de a gente encerrar, queria que você me contasse, na verdade, como tem sido o seu dia a dia com essa pandemia, a sua rotina, inclusive porque você teve um pedido inusitado para criar galinhas em casa, né? Como diz a minha esposa, e os meus dois filhos, Natália e Matias, eu fico falando um monte de coisa que eu não faço. E que uma hora elas vão dar uma entrevista para a Lerja e dizerem, você não faz esses negócios aí que você diz que tem que fazer, de descontinuidade e tal, e criar-se coisas novas, porque nessas, a minha filha, né, que eu tenho aí 19 anos, falou, pai, a gente tem espaço aqui para trazer duas galinhas. Vamos? Duas galinhas? A gente gosta de bicho, tem várias, então, lá, tá, duas galinhas. Galinha, pintinho, pequeno, pintinho. Legal, tá bom? Duas, duas, vai lá, galinhas. Daí vem três. Ah, você falou duas, duas, três, mesma coisa e tal, né? Daí começa a crescer. O bicho vai ficando gordo, é um bicho gigante, assim. E um deles começa a nascer uma crista. Falou, escuta, esse negócio aqui tá estranho, tem uma crista aqui, filha. Não, não, é uma raça especial, é uma raça diferente, né? E as outras duas pequenas, um com uma crista e tal, de repente, 5 e 48 da manhã, coricó, mora na cabeça inteira, falando, estamos loucos, aquilo é pandemia, ninguém dorme, tá todo mundo exausto. Isso aqui é um galo, filha. Não, 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 galo trans. Na verdade, ele é um tipo diferente. E agora eu tô com um galo aqui, que todo mundo adora. A minha campanha é para que ele vai para a panela, mas, bom, coisas de pandemia. Você vai consertar e cria-se um problema maior, que também dá uma boa história. Como se não bastasse todo o trabalho, toda a confusão, agora ainda tem um galo cantando 5 e 40 da manhã. Não, já atrapalhando entrevista, paciente, aula, professor, o senhor se mudou para a fazenda? Não, 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 é um assunto aqui doméstico, né? Aventuras da pandemia, né? Não, não, mas a vida está de pernas para o ar, né? E a gente está fazendo o que pode. Há mais, né? Mais entrevistas, mais intervenções públicas, aulas, livros, porque... Então, assim, é no momento em que a gente tem uma crise, vamos dizer assim, uma crise ética como essa, que é função dos professores, intelectuais, artistas, políticos, pensar uma ética da crise. Pensar uma resposta. Se não for agora, por que a gente não está aqui? Qual a responsabilidade dessas pessoas que dizem, né? Ah, nós nos preocupamos com o coletivo, com os outros, com... Temos que dar mais agora. A pandemia não vai ficar para sempre. Mas chegou a hora de que... De a gente puxar os recursos, e quem tem mais recursos tem que puxar e dividir mais. Seja de saber, seja de prática, seja de oferta direta, né? De escuta e de serviço, né? Essa colaboração é essencial, né? Professor, infelizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Mais sucesso. E muito bom trabalho sempre. Que o galo nos leve para a libertação dessa coisa. Tchau, querida. Pelo menos quebra um pouquinho o clima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerge.rj.gov.br O perfil fica por aqui. Até a próxima. TV Alerge, o canal do povo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL